E aí? Bom, rapaziada, vou confessar pra vocês que eu tava com saudades de vir aqui de forma mais oficial aí, né, pra tratar de um conteúdo sério. Ultimamente, com essa paralisação do futebol, não tem surgido nada de tão relevante assim na imprensa, então a gente tem optado por ideias mais leves, né, mais divertidas, como o modo carreira no PES 2020, que vai ao ar todo domingo, terça e quinta às 20, ou o Buteco Palestra, que vai ao ar toda quarta às 20, onde a gente faz react de jogos antigos, discute escalações do Palmeiras, tem uma interação muito grande com o chat, é uma resenha bem legal. Então, por conta desses conteúdos mais divertidos, eu vou falar que eu tô com saudade de vir aqui falar de um jeito mais sério. Mas vamos lá, vamos discutir o assunto do momento aí, que é a possível contratação de Edinson Cavani, o atacante uruguaio aí de 33 anos, não vai ficar no PSG, em junho ele deve estar livre do mercado. O PSG contratou o Icardi até, né, pra ser o titular aí da temporada, o Cavani acabou perdendo espaço. E o seu irmão foi até a imprensa dizer que Palmeiras, Inter, Boca e Flamengo estavam interessados aí, fizeram sondagens pra saber qual a situação do atacante. Bom, antes de deixar a minha opinião, eu quero falar sobre algo que eu sempre falo aqui quando a gente vai trazer especulações, beleza? Primeiro, não temos Zé Fontinha, não temos ninguém dentro do Palmeiras com informações exclusivas. Tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, não é pra ser levado a sério como uma informação, beleza? Porque tem gente aí que adora esses momentos pra levantar suposições que dificilmente vão se concretizar, fazer um carnaval gigantesco. Aí vocês sabem quem faz esse tipo de coisa na imprensa aí, né, enfim. Então, não vale a pena, né, não vem ao caso. Tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, tá? Vamos lá, rapaziada. O primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês é o seguinte, a gente tá num momento de crise, onde os clubes estão preocupados em, principalmente aqui no Brasil, em discutir o que vai ser feito. Quer dizer, vai se pagar o salário integral dos jogadores? Vai dar férias pros jogadores? Vai reduzir salário? O que vai ser feito? Aqui a gente ainda nem conseguiu decidir isso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é a seguinte, vocês acham que os clubes estão mais preocupados no equilíbrio financeiro, em pensar como eles vão honrar os seus compromissos, os seus vencimentos, nesse momento em que não entram grandes receitas? Ou será que eles estão preocupados em contratações? O que vocês acham? Qual que é o momento? Tá? Essa é a primeira pergunta. O segundo ponto é que a gente vem antecipando já, a gente já vinha antecipando desde o ano passado, que esse ano não seria um ano de grandes contratações pro Palmeiras. O Palmeiras ia fazer uma limpa no seu elenco e fez. A limpa ainda precisa ser maior, mas fez uma limpa já pra aliviar a folha salarial, completou esse elenco com jogadores promissores da base e fez contratações pontuais. Vinha pra esquerda, Rony pra ponta e possivelmente o que deve vir realmente é um lateral direito. Pode ser o Munhoz, pode ser algum outro. Esse é o ponto. Agora, um atacante acho que precisaria vir, acho que um meia precisaria vir, mas dificilmente virá. Eu acho que deve vir um lateral e acabou, rapaziada. É isso, tá? Então, nada que vem acontecendo desde o ano passado e principalmente nesse ano, nos credencie a imaginar que o Palmeiras vai fazer um esforço pelo Cavani. Até porque, Deverson, Arthur e Borja têm uma situação muito complicada. O Palmeiras pode deixar de receber aí praticamente 70 milhões. Porque esses jogadores precisavam bater metas nos seus clubes, precisavam fazer gols, precisavam ter participações. O Getafe estava muito interessado na compra do Deverson, o Basel já tinha indicado a compra do Arthur. Mas e aí? O futebol está parado no mundo todo. Se esses jogadores não baterem meta, não julgarem o que precisam jogar pra ativar a cláusula de obrigatoriedade de compra, como é que vai... o que vai acontecer com esses contratos de empréstimo? Esses jogadores podem sim retornar ao Palmeiras. E o Palmeiras vai ter três centroavantes que, talvez, se quiser utilizar, só dá pra utilizar o Arthur, que é o único que tem condições. Os outros dois são muito ruins. Um é muito louco e o outro é grosso. E o que o Palmeiras vai fazer? Então, pode ser que venham mais três atacantes que o Palmeiras vai ter que pensar o que fazer com eles. Vai deixar de receber uma bolada e tá pensando em trazer o Cavani também? Esse é outro ponto pra gente considerar, né? E, rapaziada, camisas nove estão em falta no mundo. Ainda mais do quilate do Cavani. O Cavani é o cara que tem mercado na Europa. Se dizia que o Ibrahimovic não tinha mais mercado europeu quando ele saiu dos Estados Unidos. E o Ibra tá no Milan aí de novo. Então, assim, o Cavani eu acho que ainda tem muito mercado na Europa. O Atlético de Madrid já especulou a contratação dele. Pode ser que ele volte até pro Napoli, que era onde ele jogava antes do PSG. E fora isso, a gente tem Boca, Inter e Flamengo possivelmente nessa briga. Todos esses clubes estão na frente do Palmeiras. Todos. Vamos pegar o histórico recente de contratações do Palmeiras? O Palmeiras não faz esse tipo de contratação. Contrata os melhores do Brasil, sim. Foi buscar o Marcos Rocha, que tinha se destacado no Atlético Mineiro. Foi buscar o Diogo Barbosa, que tinha se destacado no Cruzeiro. Trouxe o Scarpa, que era um dos melhores meias aí do futebol brasileiro. O próprio Lucas Lima. Então, a nível de Brasil, o Palmeiras faz, sim, contratações. Ou o próprio Gomes, né, que era do Milan aí, mas não era um jogador que jogava, né? Não teve nenhum espaço no Milan. Agora, a nível de contratação de um cara como o Cavani, o Palmeiras não faz. O Palmeiras aí, 2008, 2009, trouxe alguns pentas, né? O próprio Denilson, que tava saindo do Dallas, dos Estados Unidos, e queria manter a forma física no São Paulo. O São Paulo não permitiu. O Palmeiras abriu as portas e acabou contratando o Denilson, que jogou durante uma temporada, conquistou o Paulista de 2008, né? Mas jogou muito pouco no Palmeiras. Durou muito pouco essa passagem dele. Depois, dois anos depois, em 2010, ele acabou se aposentando por um problema no joelho. Então, o Denilson já veio num fim de carreira com problemas físicos. Aí, depois, tem o Edmilson também, que veio com 32 anos aí pro Palmeiras. Não tinha mais tantas chances no Vila Real. Veio pro Palmeiras, jogou uma temporada só, não deixou tantas saudades. Até que foi razoável, mas não deixou saudades em ninguém. Pouco tempo depois, também se aposentou. O próprio Roque Júnior tava jogando no Qatar, veio pro Palmeiras em 2008. Acho que fez série. Não deve ter feito 10 jogos. E foi uma catástrofe, né? Porque o Roque Júnior tava muito mal. Então, assim, o Palmeiras contratou grandes nomes, até com carreiras europeias, mas já num fim de carreira muito grande, que é diferente do Cavani, que ainda tá com 33 anos, mas tá na forma física plena. O Cavani é... Hoje o futebol também é diferente, né? O jogador que se cuida consegue esticar muito mais a carreira. O próprio Zé Roberto é um exemplo disso. Então, o Palmeiras não fez grandes contratações. A contratação mais próxima aí de se concretizar era o Roque, e já tá distante de novo. Então, por mais que o Cavani tenha até revelado em algum momento que gostaria de disputar uma Libertadores, eu não vejo o Palmeiras se mobilizando pra trazer o Cavani. Primeiro, pela condição do mercado. Segundo, pela proposta do ano do Palmeiras. E terceiro, porque o Palmeiras não faz esse tipo de contratação, rapaziada. Isso é um erro. O Palmeiras precisa fazer isso. Como o Botafogo... O Botafogo trouxe o Seedorf. O Botafogo trouxe o Ronda. A gente pode até questionar a contratação do Ronda. Mas é um jogador bacana, né? De você ver no time. Não sei, cara. Tem o Iniesta aí também. O Ibra também se falou dele. Teve gente até que deu o Ibra como certo, né? Que tá contratado aí. Enfim. Então, o Palmeiras não faz esse tipo de coisa. O Palmeiras não parece se esforçar pra trazer esse tipo de jogador. Deveria. Uma pena. Então, assim... Lamento ser... Como é que fala? Ser pessimista nesse momento. Lamento demais trazer uma visão tão negativa. Mas não tem nada no Palmeiras que nos faça acreditar que vai atrás do Cavani, tá? Então, assim... Se vocês quiserem um conselho meu, tirem o Cavalinho da chuva. Seria muito legal trazer o Cavani. Até porque o Cavani, além de um ótimo jogador, parece ser um cara muito legal. Tem aí o relacionamento com o Vinha, já da seleção uruguaia, né? Mas eu acho muito difícil, rapaziada. Muito difícil. Outro ponto que eu acho muito difícil é a Libertadores voltar, né? Tão rápido assim quanto o Alejandro Domingues deve estar pensando. O presidente aí da Comembol deu uma declaração dizendo... As palavras dele foram mais ou menos assim. Se a forma de jogar futebol é sem a torcida, então vamos jogar sem a torcida. Ele já tinha dito que a Libertadores deveria voltar em maio. Agora ele soltou essa frase aí. E, rapaziada... Tá sendo muito otimista, né? Muito otimista. A guerra contra essa pandemia só começou na América do Sul. A gente tá entendendo o que é agora. A gente tá começando a enfrentar esse problema. Então, ó... Tem muito chão pela frente. Tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. E antes de pensar em futebol, tem tantas outras questões que a gente precisa resolver, né? Então eu acho muito difícil. Muito difícil. O cara tá sendo muito otimista, tá jogando pra torcida. Mesmo jogos com portões fechados, Os jogadores vão ter que entrar em campo. Como é que eles vão ter cabeça pra jogar? Como é que vai ser feita essa monitorar... Como é que eles vão monitorar pra saber se os jogadores estão infectados aí ou não? Essa doença se transmite por gotículas, né? E futebol é um esporte de contato, de suor, de muita proximidade. E aí, como é que você vai garantir isso? Como é que o jogador vai ter cabeça pra entrar em campo? E a questão do aeroporto? E as fronteiras fechadas? E o... Onde esses jogadores vão ficar? E a concentração? Sabe, tem tanta coisa pra pensar que, cara... É inadmissível achar que o futebol vai voltar tão rápido assim. Inadmissível não, mas talvez seja um pensamento inocente, né? O Alejandro Domingues aí, eu acho que, na minha opinião, ele viajou. Foi otimista demais. O futebol não deve voltar tão cedo, infelizmente. Obviamente, a gente torce pra que volte. A gente... Porra, eu tô maluco aqui sem jogo. Eu quero que volte amanhã o futebol. Mas tem tantas outras coisas pra gente se preocupar primeiro, né? Primeiro a gente precisa conter essa disseminação, né? E eu espero que quando o futebol voltar, ele volte menos arrogante. Ele volte mais solidário. Os jogadores voltem aí mais preocupados com o que realmente importa, né? Você vê, cara. Os jogadores aí que têm esse salário enorme aí. Poucos ajudaram, né? Poucos fizeram ações bacanas como o Messi fez. Como o Rivaldo fez, né? O depoimento do Rivaldo foi muito bacana. Se você não assistiu, vai no Instagram do Rivaldo ver o que ele falou. E a nível de Palmeiras aí, até poucos jogadores também se mobilizaram, né? O Esteves doou algumas cestas básicas. O Marcos Rocha também. Então, parabéns a quem tá se comprometendo. Parabéns a quem tá fazendo um pouquinho só, né? Porque esses caras têm condição de ajudar. Seria muito bacana se ajudassem, né? Tem muito jogador aí ganhando bastante dinheiro e em casa jogando videogame aí, se divertindo. Tem jogador até que deve estar dando graças a Deus, né? Que tá em casa, não tá precisando jogar, tá com o salário em dia aí. É complicado, né? Então, eu espero que o futebol volte mais solidário. O mundo como um todo volte mais solidário, né? Bom, rapaziada. É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Até falando em solidariedade, a TV Alviverde também, eu quero aproveitar, eu soltei um vídeo no Instagram, na Instagram TV da TV Alviverde, falando, abrindo o canal aqui pra divulgação de empresas. Empresas que trabalham com entrega, com delivery, que estão sendo afetadas aí por essa crise. Pode falar com a gente, manda uma mensagem no Instagram ou comenta aqui também no YouTube, porque a gente vai divulgar essas empresas. Aqui no YouTube somos mais de 86 mil, no Instagram mais de 17 mil, e a gente vai divulgar de graça pra tentar ajudar. Ou quem precisa de doação de alimento, de máscara, de qualquer coisa, a gente quer abrir o canal pra isso e quer dar voz pra essas pessoas. É o pouco que a gente pode fazer aqui no canal, mas a gente vai fazer, tá bom? Então, se você conhecer alguém que precisa de doação, se você conhecer alguma microempresa aí que precisa de divulgação pra que mantenha minimamente os seus serviços, fala com a gente aqui pelos comentários, ou lá no Instagram do YouTube, no Instagram da TV Ovi Verde, que a gente vai tentar dar voz a essas pessoas. Beleza, rapaziada? Bom, agora sim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. No mais, fiquem em casa, cuidem-se, tomem todas as precauções aí, e tamo junto aí. Abraço pra todo mundo, e é nóis! E aí